O resultado foi muito importante na Série B, eu queria saber principalmente como foi a reação de vocês após esse empate e como já preparar o psicológico e o mental para o próximo jogo diante do Londrina dentro de casa. Bom, eu acho que a frustração é a mesma de vocês, do torcedor, mas faltando 10 segundos ali foi duro porque era um jogo de virada de turno contra uma equipe que estava na vice-liderança, ou está ainda, uma grande equipe, então era importante a termos de pontuação, mas também de classificação, mas a termos de mental, a parte mental, mostrando que a gente tem capacidade de jogar contra qualquer um desse campeonato e vencer o jogo. Acho que fizemos por merecer a vitória, principalmente no segundo tempo, onde a gente fez um jogo melhor do que o primeiro tempo, mas infelizmente, mais uma vez, eu acho que vocês estavam aqui sabendo melhor do que eu, que já tem acontecido em outros jogos, então se falássemos para nós antes do jogo do Vila, um empate não seria ruim, eu acho que todo mundo concordaria, mas da forma que foi, a gente ficou muito frustrado. Agora, isso também nos dá uma motivação que a gente pode vencer qualquer jogo e qualquer equipe desse campeonato e vamos já no próximo sábado aí levar o que a gente fez de bom, que tem muitas coisas boas que a gente fez contra o Vila Nova, logicamente que é um estilo de jogo diferente, obviamente jogando em casa vai ter que propor mais o jogo, mas eu acho que estamos preparados para isso e esse jogo também nos dá essa motivação que a gente jogou contra um líder e conseguiu, não conseguimos vencer, mas poderíamos e merecíamos. Ano passado você estava lá no Vila, com o Alan, com alguns outros atletas também que estão aqui no ABC hoje, o que é que tem, o que é que dá para tirar na verdade, daquela reação que vocês fizeram naquele ano, no ano passado com o Vila Nova, para trazer aqui para o ABC, o cenário é muito parecido, a pontuação, a distância hoje para sair da zona de rebaixamento é praticamente igual ao que era no ano passado, o que é que você consegue trazer daquele ano passado para cá, para também lograr êxito aqui no ABC? Eu acho que a palavra, eu acho a coisa muito clara, é acreditar que a gente pode, eu quando fui para o Vila, eu estava no Criciúma na época, nós estávamos em oitavo, sétimo campeonato, uma situação muito tranquila, o pessoal do Vila me ligou, o Alan, o Frontini, enfim, e eu vou, as pessoas me chamavam de louco, principalmente que era do lado da minha casa, eu falei, não cara, eu acho que a gente é movido a desafios e foi um grande desafio, e aqui é a mesma coisa, então assim, eu acho que a palavra maior é acreditar, eu acho que, tudo bem, o futebol acontece de tudo, normal, mas quantos pontos a gente deveria ter hoje para o ABC, contando esses gols no último lance e tal, uma coisa aconteceu uma vez, mas já aconteceu quatro, cinco vezes, então assim, isso mostra que a gente tem capacidade, agora, temos que ajustar algumas coisas, mas eu acho que a palavra que eu sentimos do ano passado lá no Vila Nova com agora, é a palavra acreditar, e eu acho que o grupo está acreditando, até hoje, estive aqui pela manhã num outro assunto, falando com o René, e ele falou, como é que está a reação, eu perguntei, como é que está o clube, eu disse, não, o pessoal está todo mundo acreditando, confiante, e a gente tem esse mesmo sentimento, então assim, a palavra acreditar, logicamente, não pode mais acontecer isso que aconteceu no sábado e em outros jogos, mas vamos corrigir que ainda dá, enquanto tiver, enquanto for matematicamente possível, a gente acredita, e eu acho que a gente tem mostrado isso na grande maioria dos jogos, tirando o jogo do Guarani, que foi um ponto fora da curva, que a gente realmente não jogou bem, dos outros jogos que eu acompanhei de casa e o Vila Nova, que eu já tive aqui, eu já estava em campo, eu acho que a gente tem totais condições. Bressan, começa o segundo turno, acreditar, você falou que é um desafio, acreditar, o Alain deve ter passado, depois desse jogo contra o Vila Nova, ele deve ter feito uma recomendação, o que ele pediu? O que a gente tem que ser perfeito se a gente quiser sair dessa situação, perfeito entre aspas, não existe perfeição, mas tudo o que aconteceu daqui para trás ficou, infelizmente, é dois pontos do Vila, dois do Atlético-Guinés, dois não sei quem, dois do Juventude, enfim, acontece, faz parte, só que daqui para frente, se a gente realmente quer sair dessa situação, a gente não pode mais acontecer, esse tipo de gol que a gente tem tomado não pode mais acontecer, foi isso que ele falou para a gente, só que ele vai corrigir, ele assumiu essa responsabilidade que ele tem que corrigir, junto com nós jogadores, porque quem joga somos nós, então a gente fez esse pacto aqui, para que não aconteça mais esse tipo de situação. Era melhor ter perdido, talvez de 2-3 a 0, do que ter tomado um gol daquela situação, a frustração é muito maior, mas é isso que a gente pediu, correção e a gente ser perfeito nesse segundo turno aí, que a gente acredita muito. O Havaí esteve ali, bem perto do ABC, agora é o Londrina, já esteve melhor, ali pertinho do ABC Futebol Clube, como encarar uma equipe que vem de uma derrota dentro de casa agora, ultimamente, essa última partida contra o Botafogo, que também vem com a responsabilidade. No ano passado, no Vila, todos os jogos que foram confrontos diretos, a gente venceu todos, e foi aí que conseguimos a nossa reação. Obviamente que eles também estão numa situação igual a nossa, perderam ontem, né, só que eu acho que a gente tem que, nesse momento que estamos vivendo, se preocupando com o adversário, como sempre, fazer as análises, mas se preocupar mais com o nosso, com aquilo que nós temos que melhorar, aquilo que nós temos que corrigir, e, obviamente, focar também na parte mental, que agora, assim, é muito mental agora. É muito mental. Um gol que a gente tomou contra o Vila Nova, se a gente está numa situação em oitavo, décimo colocado, no gol pra frente, a gente não tomaria isso, provavelmente. Talvez até conseguirmos um ataque e terminarmos a bola no ataque, mas como a gente está numa parte difícil da tabela, a parte mental vai jogando, a gente ir pra trás, pra trás, pra trás, e até tomar o gol. Então, assim, o Londrina também está nessa situação, mas a gente tem que se preocupar. Estamos na nossa casa, diante do nosso, do nosso torcedor, e temos que fazer com que merecer a vitória. É, Bresson, além de acreditar, qual seria a outra palavra que você definiria pro ABC agora, nessa virada de turno, pra equipe conseguir resultados, junto a essas falhas no final? Trabalho, né? Trabalho. Trabalho, corrigir pequenos detalhes, porque vai ser sempre... A Série B, na verdade, já é um campeonato que são sempre corrigidos nos detalhes, né, e são sempre decididos nos detalhes, desculpa. Então, assim, eu acho que essas correções têm que ser feitas no campo. Vídeo, hoje em dia tem várias situações que a gente pode corrigir esses momentos, mas trabalho, muito trabalho, que eu acredito que a gente possa sair. Eu acho que, além dessa parte mental, lógico, não pode ser só mental também, tem que ter trabalho de campo, de tudo, e eu acho que a gente tem feito isso, mas aprimorar esses detalhes aí que vai dar bom. Renan, outra coisa que eu acho que o torcedor até vem cobrando bastante são das atuações dentro de casa. Eu acho que o parâmetro principal foi o jogo contra o Guarani, onde se viveu uma expectativa tremenda, foi montado toda uma ação pra que o torcedor abraçasse a equipe, ele abraçou, e o desempenho foi bem abaixo daquilo que a gente já conhece do ABC e que o próprio time pode entregar. Nesse segundo turno, eu acho que, a partir de agora, os jogos dentro de casa têm que ser primordiais pra que se conquiste resultados positivos, e fora de casa o ABC vem sempre tendo boas atuações e conquistar e beliscar esses pontos fora como vem acontecendo? Acho que sim, acho que todos os clubes que brigam pra subir ou brigam pra não cair, tem um desempenho e resultado muito forte dentro de casa, e eu acho que os números mostram isso. E a gente não tem feito o nosso papel de casa, por isso estamos com 12 pontos. Contando aí alguns pontos que nós perdemos em casa, obviamente nós estaremos fora da zona. Então, assim, a gente tem que melhorar isso. Em casa, normalmente se propor mais jogo, a torcida incomoda um pouco mais, principalmente porque estamos nessa situação, né? Mas a gente, eu acho que temos um grupo bastante experiente agora, com uma média de idade de 28 anos, eu acho, pra gente suportar essa pressão, e a hora que a bola vier no pé, a bola não quer mais, a gente conseguir jogar e mostrar, porque, assim, tecnicamente, eu acho que somos um time hoje muito bom, agora temos que mostrar isso dentro de campo, né? Só aqui na teoria não vale pra nada. Então, a gente espera que a partir de sábado a gente já comece a ter uma casa mais forte em termos de resultado, e a partir daí buscar os pontos fora de casa também, pra gente conseguir essa manutenção. Você tem apostado, Renan, agora na contratação de jogadores experientes, acostumados com a Série B, né? Você se encaixa nesse perfil, Fabrício também, zagueiro que chegou agora há pouco. O quanto que a experiência pode ajudar nesse momento de tentativa de retomada do clube? Acho que no dia a dia, passar a palavra de confiança, e pra mim, a experiência é no sentido de, aquilo que eu falei, na hora que é natural, que a torcida às vezes peça, ah, vamos pra frente, ou vamos defender, ou vamos isso e aquilo, mas a gente tem que ter o discernimento, que a gente tem um plano de jogo e cumprir o plano de jogo. Eu acho que essa parte, o jogador experiente consegue cumprir mais, na hora que começar a vir barulho de fora, a gente consegue ter mais essa calma, essa tranquilidade, pra conseguir desempenhar aquilo que o clube vai pedir, aquilo que aquele jogo vai pedir. E também, assim, a hora que a bola vem no pé, a gente tem que conseguir jogar, não pode ter medo, não pode ter medo de errar. Errar a gente vai errar, todos vão errar, só que eu acho que a experiência ajuda nesse tipo de momento. Me fizeram a mesma pergunta no Vila Nova e eu respondi do mesmo jeito. E lá foram, tinha o Donato, o Wagner, o jogador experiente, que no segundo turno conseguiram suportar essa pressão e a gente conseguiu o resultado no final do campeonato. O ABC vencendo esse jogo vai a 15 pontos, então ele já ultrapassa o próprio Londrina, aí ele tem dois desafios, Vitória e Ceará. Será que isso aí será um impulso para o ABC nesses dois jogos fora de casa? Sim, a gente primeiro tem ganho do Londrina, acho que não dá para, logicamente a gente tem algumas metas a cada, alguns jogos fazer uma pontuação, enfim, mas isso é coisa interna, mas temos que ir jogo a jogo. O Londrina é o primeiro, que é um confronto direto de seis pontos, mas eles também estão pensando na mesma coisa que nós, a realidade é essa. E depois são dois jogos que também, assim, muito difíceis, né, contra Vitória e Ceará, dois candidatos ao acesso, mas o Vila Nova também é um candidato ao acesso, a gente foi lá e fez um grande jogo, então assim, vamos parte por parte, mas pode ser uma sequência que nos dê até em termos mental da autoestima que a gente para a sequência do campeonato. Só para a gente encerrar, a gente recentemente teve aí a informação de que o Tony Anderson está de saída do ABC, você, dentro das suas características, você é um jogador que assumiria tal função que o Tony Anderson vinha desempenhando na equipe do ABC, de ser aquele meia organizador de jogadas ali no meio de campo? Primeiramente, quem escala é o treinador, né, mas por característica, sim, tenho jogado, às vezes jogo mais adequado também, como um oito, digamos assim, médio, né, mas por característica de organização de jogo, seria mais ou menos a mesma posição.